Isso aí. O assunto que a gente precisa trazer, até um termo revisional, um termo de estar bem, de lidar com a questão do edital, de língua portuguesa, é a questão da regência, que a gente vai dar uma olhada aqui. Fiz algumas anotações para a gente... Vou mandar superbem aqui. A questão da regência, questão regência verbal nominal. Aqui a gente começa um estudo. A gente tem... Regência... Verbal... Inominal. O que acontece? A regência... Quando eu falo sobre regência, estou falando sobre uma... relação... de dependência. com a relação de dependência entre palavras. No processo de construir oração, quando a gente está construindo uma oração, existe, nesse processo da construção da oração, relações que as palavras vão deixando para a gente. E uma dessas relações é... Alguns termos, quando eles aparecem dentro da oração, eles deixam um sentido vago, um sentido vazio. E, quando eles deixam esse sentido vazio, traz para a gente uma necessidade de completar. A gente precisa completar o sentido das coisas. E, nas orações, as coisas não são diferentes. A partir do momento que eu começo a construir uma sentença, uma oração, ou que eu estou fazendo uma questão e as coisas acontecem, a informação começa a ser construída, a expectativa é que nós tenhamos uma informação como um todo, uma informação completa. e, simplesmente, algumas palavras não se completam sozinhas. Então, elas vão estabelecer uma relação de dependência, uma relação de vazio de carência. E nós vamos observar que essa relação precisa ser atendida. Caso não haja atendimento nesse quesito, existe uma situação de problema gramatical. Então, basicamente, nós temos uma regência verbal e nominal. Quando eu falo da regência verbal, quer dizer que, na construção de uma oração, só para você ter ideia, na construção da oração, um verbo vai trazer esse sentido para a gente de dependência, vai trazer esse sentido de necessidade de um tipo de complemento para ele. Então, quando nós estamos construindo uma sentença em que, na oração, é um verbo que deixa esse sentido vago e que eu preciso completar, o que acontece? Nós temos a necessidade de dar sentido a esta oração. Eu vou pegar um exemplo aqui só para você ter uma noção aqui. Quando eu falo assim, por exemplo, que Pedro gosta, eu estou construindo uma oração. na construção da oração, eu começo a criar uma informação que Pedro gosta. A palavra gosta que, por óbvio, é um verbo. No entanto, este verbo, se ele ficar sozinho aqui, se eu terminar a oração aqui, o que vai ter? Vai ter uma sensação de que me falta informação. Quer dizer que este verbo está com a relação de dependência a um termo aqui que ainda não apareceu. Mas ele precisa desse termo para fazer sentido. O que acontece nessa feita? Nós vimos aqui, então, que se o verbo gosta, o verbo gostar, que está com dependência, nós temos o sentido de regência verbal. A regência é a exigência que um verbo tem de um complemento para se justificar. Então, veja bem. Gosta. O termo que completa o que Pedro gosta é dinheiro. A palavra dinheiro vai trazer um sentido completo ao que Pedro gosta. Então, este verbo é transitivo, ele é transitivo, ele precisa de complemento. Ele está pedindo complemento. eu chamo este verbo de um termo regente. Logo, o que é um termo regente? É aquele termo que solicita, é aquele termo que é carente, é aquele termo que ele precisa de receber um complemento para ele. É só verbo que acontece essa carência? Não. Porque eu tenho regência verbal e tenho regência nominal. Então, quando for um nome que precisar de um complemento, trata-se regência nominal. No entanto, Pedro gosta. A regência traz para a gente que a palavra dinheiro completa o sentido do verbo. quem gosta. Todo termo que completa, todo termo que vem atender a um termo regente, eu vou chamar este termo aqui de termo regido. Então, eu tenho duas expectativas na regência verbal e nominal. Eu tenho aquele termo que rege e tenho aquele termo que é regido. eu tenho o termo que pede e eu tenho o termo que atende. No entanto, a regência verbal vai dar conta de alguma observação um pouquinho mais apurada. Que observação é essa? Em algumas situações, o verbo vai olhar e falar assim, olha, eu sou o termo regente, eu preciso de um termo que me complete. Mas, para eu receber esse termo, eu preciso de quê? Eu preciso de uma preposição. Porque quem precisa, precisa de alguma coisa. Percebe, então, que alguns verbos, antes de receber o termo regido, antes de receber seu complemento, vão precisar da preposição. a grande dificuldade na regência verbal que a banca vai elaborar a prova são com os verbos que eles precisam ou eles aceitam duas regências. Como assim aceitam duas regências? Eu vou trazer para você aqui exemplo básico disso aqui. Vou buscar um exemplo que eu trouxe só para entender melhor. porque existem verbos que eles aceitam duas preposições, ou seja, ele pode relacionar com duas formas. Por exemplo, olhe a regência do verbo assistir. Eu já sei que a regência verbal é o momento em que, na construção da oração, o verbo não tem sentido próprio, ele não consegue completar uma informação, ele vai solicitar um termo para completá-lo. Alguns verbos vão exigir uma preposição. Quando um verbo exige uma única preposição, porque quem gosta, gosta de, o atendimento desse verbo fica maravilhoso. O problema todo quando nós temos na regência são verbos que aceitam dois tipos de regências. Por exemplo, o verbo assistir. O verbo assistir pode-se assistir. Ele pode ser um verbo transitivo direto ou ele pode ser um verbo transitivo indireto. Como assim? Quando eu falo assim, olha, vamos assistir filme. Ou o médico assistiu paciente doente doente. O que a observação da regência verbal vai dar conta de que? Eu tenho aqui o verbo assistir. Eu tenho aqui também o verbo assistir. Qual que é a nossa preocupação? Verbo transitivo precisa de complemento. Verbo transitivo. o que nós temos que observar é qual o significado do verbo assistir em cada um desses contextos. Será que é o mesmo? Quando eu falo que vamos assistir filme, o médico assistiu doente, qual a relação de sentido tem? Esse verbo assistir significa o que aqui? Assistir filme fala sobre ver filme. Agora, esse assistir doente tem uma situação de ajudar. Então, aqui, qual é a preposição correta? Aqui, ele vai ser verbo transitivo direto ou indireto quando significa ver? Ou seja, vamos assistir o filme ou vamos assistir ao filme? O médico assistiu o doente ou assistiu ao doente. Essa interrogação fica bem explícita quando você descobre qual o significado. Porque, dependendo do significado do verbo assistir, ele vai ser direto. Ou seja, ele não vai recorrer a uma preposição. Agora, dependendo do significado do verbo assistir, neste caso, que aceitam duas regências, ele vai precisar da preposição. A pegada da banca está justamente aí, nessa expectativa. Tá bom? Vou abrir até agora se você tiver alguma pergunta, se você tiver alguma dúvida em relação a isso aí. Porque a regência ela é um pouco complicada e a gente precisa ir com calma e com muito cuidado para entender essa bagaça. O chat está aberto aí, nego? Só para se ele tiver... Não? Não. Não, Não. Não. Está maravilha, perfeito, se tiver alguma dúvida, manda para a gente, tá? O que a gente vai entender é que, quando o verbo tiver um sintoma, tem sentido, no caso do verbo assistir, quando ele tem sentido de ver, no caso aqui, vou fazer um Gn aqui, neste caso, quando o verbo assistir tem o sentido de ver, ele é verbo transitivo indireto. Quer dizer o quê? Que ele exige preposição. Então, se ele exige uma preposição, eu não digo vamos assistir o filme, eu digo vamos assistir, quem assiste, assiste a algo, vamos assistir ao filme. Então, o verbo assistir, quando tem significado de ver, ele é o quê? Ele é um verbo intransitivo. Se ele é intransitivo, ele precisa da preposição. A preposição A está aqui. Agora, quando o verbo assistir tem o sentido de ajudar, ele é o quê? Ele é um verbo transitivo direto. Ou seja, ele não precisa da preposição. Sem preposição. Se ele é sem preposição, eu coloco apenas o artigo, porque o artigo O está acompanhando a palavra doente. Por que eu não tenho o A aqui? O médico assistiu, o médico ajudou ao doente. Porque esse verbo assistir, ele aceita duas regências. Ele aceita dois objetos, direto e indireto. O que vocês precisam saber é qual o significado do verbo assistir. Assim como o verbo assistir, existem outros verbos que causam confusão. E eu vou dar uma passadinha nessa situação. Um verbo também que ele costuma causar uma discórdia é o verbo custar. É um verbo que costuma aparecer em algumas provas aí. Esse verbo pode ter dois significados. De ser algo custoso, algo que seja de exigir valor, exigir um custo. E ele também existe em um significado de valor. Qual que é a pegada da regência que a banca vai colocar? Se colocar. É saber que aquele verbo precisa de complemento? Não. Isso aí a gente já vai saber de cara. Mas sim saber qual a preposição ou se ele vai sem preposição. Mas para saber se o verbo precisa da preposição ou não, nós temos que saber o significado do verbo. Por exemplo, trabalhando aqui com o verbo custar, que ele pode ter duas situações básicas. ele pode ter duas informações básicas. De ser custoso ou ele pode trazer uma informação de valor. Dependendo da informação que ele trouxer, muda totalmente a regência. Por exemplo, se eu digo assim, aquela decisão custou filho. Vamos lá. É um dos contextos. aí eu falo assim. Aquela casa custou olha só caro. eu tenho dois sentidos aqui do verbo custar. Veja bem. A mesma palavra, olha. Aquela decisão custou é um verbo transitivo. Nenhum valor de ser custoso ele é verbo transitivo indireto. Quando a palavra, o verbo custar expressa a ideia de valor ele é um verbo transitivo direto. Quer dizer, aquela decisão foi custosa verbo transitivo indireto ao filho. E quando eu falo aquela casa verbo transitivo indireto porque foi custosa. Agora, custou aqui é um verbo transitivo direto. aqui traz a ideia de que o valor da casa. Então, este objeto custou caro. Não precisa de uma preposição. O verbo custar só vai utilizar uma preposição quando ele trouxe a informação que algo é custoso a alguém. Algo gerou um custo a alguém. Agora, quando eu trago a informação da ideia de valor, ele é transitivo direto. Outro verbo, vou passar alguns aqui, os principais, que é o verbo obedecer. O verbo obedecer também tem sentidos variados e precisamos entender esses sentidos. Veja bem. Quando nós temos o verbo obedecer, eu tenho que tomar cuidado porque o verbo obedecer é um verbo transitivo e indireto. Se ele é um verbo transitivo e indireto, ele vai precisar da preposição. Mas por que eu estou trabalhando com este verbo? porque a maioria dos falantes de língua portuguesa falam este verbo como se ele fosse transitivo direto. Como assim? Se eu falo assim, obedeça obedeça o pai esta forma de obedecer o pai é falado muito. No entanto, é uma incorreção da língua. Porque o verbo obedecer é verbo transitivo e indireto. Porque quem obedece, aí nós estamos construindo, obedeça, se ele é transitivo e indireto, ele precisa da preposição. Quem obedece, obedece a alguém. Obedeça ao pai. por que eu coloquei essa preposição a? Porque o verbo obedecer, diferentemente do que nós ouvimos na fala, ele é intransitivo. Ele precisa da preposição. Então, tem que tomar muito cuidado com isso aí. Vícios de linguagem. Eu sempre comentei que os vícios de linguagem são prejudiciais. são prejudiciais. Veja bem. Vou passar mais um verbo aqui. A gente vai pegar os principais. Os principais verbos. Tem um verbo que ele é muito interessante da gente falar sobre ele, que é o verbo proceder. Proceder. O que acontece com o verbo proceder? Ele também aceita dois objetos. Ele pode ser um verbo transitivo. Ele pode ser... Aqui é complicado porque ele pode ser intransitivo ou ele pode ser verbo transitivo e indireto. Ele aceita essas duas situações aqui. Quando eu falo que um verbo é intransitivo, eu estou falando que esse verbo não precisa de complemento. não precisa de complemento. Então, o que é a grande observação que tem que se fazer na regência verbal? Qual é a grande pegada da regência verbal? É nós entendermos assim. Este verbo neste contexto, como que ele aparece? se eu falo assim, olha, essa sua desconfiança não procede. Olha só, essa sua desconfiança não procede. Tá? Agora, se eu falo assim, essa desconfiança procede, olha só, só para a gente ir. Situações estranhas. Veja bem, quando eu digo assim, essa sua desconfiança, não procede. Procede aqui é um verbo. Viu que eu coloquei um ponto final aqui? A informação ficou completa? A informação aqui ficou completa. Deixando esse verbo sem a necessidade de um complemento. Quando eu digo que essa sua desconfiança não procede, eu estou deixando uma informação completa, este verbo não está precisando de um termo que o complete. Então, esse verbo aqui é o que? Verbo que não precisa de complemento é um verbo intransitivo. Agora, veja bem, o mesmo verbo proceder, quando eu falo que essa desconfiança procede, se eu falo que procede essa sua desconfiança procede, eu estou indicando o que? Eu estou indicando origem. Ela vem, agora, se ela vem, ela vem de algum lugar. Então, o verbo proceder, quando tem um sentido de origem, de trazer a origem de algo, vai exigir a preposição. Então, é bom que anote isso, o verbo proceder, quando ele é intransitivo, e todo verbo intransitivo, ele não vai aceitar uma preposição. Ele não vai aceitar, ele não precisa do complemento. Agora, este mesmo verbo, quando tem o sentido de origem, de mostrar a origem, ele é verbo transitivo indireto, requerendo, assim, a preposição. Dessa forma. Então, tem que tomar cuidado com os verbos no que diz respeito à regência. Está bom? bacana. Vamos tacar mais verbo aqui, porque existem verbos que costumam cair em prova. Costumam cair em prova. Esses verbos precisam do nosso carinho. Será que tem alguém trabalhando do outro lado, príncipe? Tem não, não? Só nós mesmo. o que eu faço da minha vida sem um café? Não dá para fazer. Dá para fazer. Vamos lá, então. Tem um verbo aqui também, que ele é figurinha em algumas provas. A gente vê demais nas provas, que é o verbo visar. Esse verbo costuma ser doido. Visa ou visa a, antes dele, é caminho para ele, que é o verbo querer. 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 O verbo querer, ele tem dois sentidos também, que pode causar uma estranheza. O verbo querer, ele pode ter um sentido de desejar, mas ele pode ter um sentido também de estimar. E a regência muda em relação a isso. Por exemplo, quando ele tem uma pegada de desejar, ele é verbo transitivo direto. Se ele é um verbo transitivo direto, ele não exige preposição. Agora, quando ele tem sentido de estimar, ele é verbo transitivo indireto. O que eu tenho que saber? O que tem que ficar nessa aula para a gente? Eu preciso saber o sentido do verbo. Eu preciso entender a relação desse verbo com o sentido que ele tem, porque os verbos podem ter vários significados. Por exemplo, eu venho na oração e falo assim, olha, quero ficar aqui. Este quero ficar aqui, qual é o sentido que ele traz para a gente? é o sentido de estimar ficar aqui ou desejar? Desejar. Desejo ficar aqui, ele é verbo transitivo direto. Ele compõe uma locução aqui. O que eu quero? Ficar aqui. O objeto direto. Não existe a preposição. Agora, quando eu falo assim, olha, queria muito meus amigos. tomar cuidado porque algumas situações são estranhas, são complexas, porque a gente não desconhece o sentido. Queria muito meus amigos. Esse querer é de estimar. É de valorizar. Então, quando o verbo querer tem sentido de estimar, ele exige preposição porque ele vai ser indireto. Queria muito aos meus amigos. Olha que estranho. A gente vê isso muito no espanhol. A gente vê isso muito, por exemplo, na língua catalã. Geralmente, no aniversário de alguém, o espanhol fala assim, te quero muito. Eu te estimo muito. eu estimo você, eu valorizo você. Quando eu falo te quero, não estou falando eu te desejo. Então, quando eu falo assim, queria muito, eu estimo muito aos meus amigos. Cuidado porque o verbo querer, como estimar, ele é bem perigoso e ele é difícil de ser utilizado. O que os olhos não veem, o coração não sente. Outro verbo perigoso. Este aqui é malandro e ele aparece nas provas. Vou passar aqui. muita calma, muita tranquilidade, isso tem que ser devagar, isso tem que ser bem suave, bem tranquilo para a gente não se perder. Parece que a gente está cansado e a gente está mesmo. Quando a gente está cansado, a gente tem que ir com uma banda toca. aspirar. Cuidado com o verbo aspirar. Príncipe, depois se puder dar um zoom aqui para mim. Aspirar tem um sentido de desejar. Ele vai? Consegue aí, negro? Deixa eu ver. Tá bom. Cadê? Onde tem mais? Hoje eu estou ceguetinha, né? Beleza, negro. Ah, não. Por quê? É por causa dessa propaganda, dessa peste, essa propaganda aí? Isso. Bacana demais, meu príncipe. Beleza, negão. O verbo aspirar, ele vai ter também dois sentidos, dependendo do sentido que ele tiver, o que vai acontecer com esse verbo? desejar, desejar, pretender. Qual o outro sentido esse verbo aspirar tem? De respirar. Além de respirar, absorver, nós temos duas composições que, dependendo do sentido, vai mudar totalmente. O que acontece aqui para a gente entender? quando quando ele tem o sentido de respirar, de absorver, ele vai trazer para a gente a ideia de que ele é um verbo transitivo direto. Agora, quando ele tem o sentido de pretender, ele é verbo transitivo indireto. Toda vez que eu falo que ele é verbo transitivo indireto, eu estou falando que ele exige preposição. Como que eu aprendo isso? Decorando. Sem vergonha, tem que decorar. Quando eu falo assim que ela aspirou escritório. E quando falo assim que ela aspira cargo de gerente. Olha o sentido. quando eu falo que ela aspirou escritório, eu estou falando que ela desejou escritório? Estou falando que ela pretende o escritório? Ou que ela aspirou no sentido de absorver, de limpar? aspirou o escritório no sentido de absorver. Agora, quando eu falo que ela aspira cargo de gerente, eu estou falando que ela deseja, ela pretende o cargo de gerente. Quando o verbo aspirar tem sentido de desejar, pretender, ele é intransitivo. então, se ele é intransitivo, ele vai precisar da preposição, ela aspira ao cargo de gerente. Este verbo causa confusõezinhas por aí. Precisa prestar bastante atenção nele. E assim vai por na sequência. O que que eu aconselho? Existem tabelas dos verbos transitivos, existe a tabela dos verbos intransitivos no que diz respeito à regência. Tem que ler os principais delas. Alguns que eu entendo que caem mais na prova, eu coloquei aqui, mas não exime, não retira a necessidade de continuar pesquisando. eu vou dar um tempinho aqui, dois minutinhos para copiar, dois minutinhos para absorver, porque eu vou entrar com a regência nominal para mudar um pouquinho e trabalhar com a nossa questão. Dois minutinhos para o descanso mental. De hora em hora eu faço um intervalo de cinco minutos. Tá bom? 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 Tchau. 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 Beleza. Vamos lá, voltando aqui. Conversamos sobre regência verbal, que é a relação de dependência de um verbo aí, que ele pode ter vários significados e dependendo do significado ele vai ser direto ou indireto. Então, essa é a atenção. Agora, quando a gente fala sobre regência... nominal, nominal, nós estamos falando da relação que existe, da dependência que existe, não de um verbo, claro, mas de uma palavra que expressa um nome a algo, a alguém, tá? Tchau. Então, quando a gente fala sobre regência nominal, nós estamos falando sobre a relação de dependência também. também. Mas essa relação de dependência, ela vai se dar na classe nominal. Essa classe nominal é a asa. que é adjetivo, substantivo e advérbio. Adjetivo, substantivo e advérbio, eles são da classe nominal. E, alguma vez, quando eles aparecem na oração, eles vão precisar de um termo para completá-los. e toda vez que a asa apareceu, ou seja, o adjetivo, o substantivo e advérbio, aparecerem dentro de uma oração e trouxerem essa carência, ou seja, essa necessidade de serem completados por algum termo, nós teremos uma questão de relação de dependência. E quando eu tenho uma relação de dependência, eu tenho sendo praticada ali uma regência de nomes, ou seja, uma exigência da classe nominal, tá? Vamos pegar aqui, por exemplo, começando ali, quando a gente fala sobre o adjetivo, tá? Eu coloco aqui, ó. A regência nominal, eu vou pegar o número 1 do adjetivo. Na oração eu falo assim, O pai Está Orgulhoso. Veja bem o que é a regência nominal. Olha. Aqui eu tenho um verbo. Ok. O pai está. Se eu encerro a oração aqui em está, vai ficar sem sentido, porque o verbo está precisa de um complemento. Esse complemento já existe para ele. O que que completa o verbo está? A palavra orgulhoso. Essa palavra orgulhoso é um adjetivo, porque expressa uma característica. Adjetivo. Expressa uma característica de quem? Expressa uma característica do pai. Toda palavra que dá uma característica a alguém, eu chamo de adjetivo. Percebeu que eu coloquei um ponto aqui? Ok. Eu posso colocar esse ponto aqui, eu vou ter uma oração completa. Mas vai ficar um sentido de quero mais. Vai ficar um sentido de faltou uma informação. E como que a gente faz? Eu digo aqui que esse adjetivo, ele está carente. Se ele tiver uma informação a mais, é melhor. A oração vai ficar mais agradável. Ele precisa de algum termo. Por quê? Quando eu só falo assim, ah, o pai está orgulhoso. Mas percebe que neste caso, esse adjetivo, o pai está orgulhoso, quem está orgulhoso, está orgulhoso de, sempre. Quem está orgulhoso, está orgulhoso de, alguma coisa. Por óbvio, quem fica orgulhoso, fica orgulhoso de alguma coisa. E ele está orgulhoso de, filha. Filha é um substantivo feminino, acompanhado do artigo feminino. Então, o pai está orgulhoso de, a filha. Gramaticalmente, isso aqui fica indecente de, feio. Então, a preposição de, ela soma com o artigo a, de mais a, forma a. Então, o pai está orgulhoso da filha. Olha, quando eu falo orgulhoso da filha, este da filha aqui, ele está trazendo uma informação que completa o motivo do pai estar orgulhoso. Então, veja que essa palavra orgulhoso aqui é um termo regente. O que é que é o termo regente? É um termo que precisa de uma informação a mais para ele. Qual o termo que está completando? O da filha. Então, essa expressão da filha é o termo regido. Acontece aqui, então, o seguinte, uma regência que nós chamamos de quê? Regência nominal. Porque na oração em destaque aqui, que está em azul, eu tenho uma palavra que precisa de uma informação a mais. E essa palavra que precisa de uma informação a mais é um adjetivo. Adjetivo pertence à classe nominal. Então, nós temos uma regência, por óbvio, nominal. Essa regência acontece também com os substantivos. Quer ver? Dois. Ele teve acesso. Só dar uma olhada. Acesso é um substantivo. É uma palavra que é um substantivo. Ele teve acesso... Se eu coloco um ponto final aqui, a expressão vai ficar um pouquinho vaga de sentido. Vai ficar um pouquinho sozinha, carente. Por quê? Quando eu falo que ele teve acesso, fica um ponto de interrogação. Mas teve acesso a quê? Percebe? Que, no caso aqui, um substantivo está carente, um substantivo está precisando de um termo para completar, um substantivo está precisando de algo que vai completar o seu sentido. E eu venho e faço aqui. Teve acesso. Quem tem acesso, tem acesso a alguma coisa. A documento. A documento raro. Ponto. Documento é um substantivo masculino, precisa do artigo. A mais uma forma, ao. Então, ele teve acesso ao documento raro. Olha só. Que aqui eu tenho ao. O a atendendo aqui. A exigência do substantivo. Porque quem tem acesso, tem acesso a alguma coisa. O que nós estamos estudando aqui é a questão da regência nominal. Quando uma das palavras de nome, uma das palavras da classe nominal, exige um complemento. Então, essa palavra acesso é um termo que precisou de um complemento. Todo termo que pede um complemento para si, eu falo que ele é termo regente. Termo regente é todo aquele termo que precisa de um complemento. Então, o que que está completando esse termo regente? Documento. Então, o documento raro é o termo que nós chamamos termo regido. Então, o que que nós vimos aqui no exemplo a, no exemplo número um, tá? Que o termo regente está sendo o quê? Um adjetivo. Agora, o termo regente aqui está sendo o quê? Um substantivo. A regência nominal se dá através do adjetivo, que às vezes precisa de um termo para completá-lo. Também, um substantivo pode ser carente e ficar vazio de sentido, trazendo a necessidade de completá-lo. Tá bom? Então, tem que tomar cuidado. O outro termo que pode precisar é o adverbio. Quando eu falo assim, por um exemplo, O presidente agiu, olha só, verbo, aí eu venho e falo assim, contrariamente, Essa palavra, contrariamente, está indicando o modo do verbo agir. Então, toda palavra que expressa uma circunstância ao verbo, acompanha o verbo, adicionando a ele uma ideia de circunstância, Eu falo que é um adverbio. E nesse adverbio, ele está carente, porque, veja, Quem age contrariamente, age contrariamente a alguma coisa, ao prometido. Agora, veja essa informação, o presidente agiu contrariamente. Esse adverbio, quando ele foi posto na oração, ele não completou a informação que precisava. Então, se ele não completou, ele precisa de um termo para completá-lo. Se ele está carente, se ele está chamando um termo para completá-lo, eu vou falar que ele é um termo regente. É um termo regente. O que completou? Prometido. Prometido é o termo regido. Só para ficar massificado aqui. Termo regente é aquele que solicita. Termo regente é aquele que é carente. É aquele que pede um complemento. Termo regente é aquele que precisa. É aquele que deixa claro para você na oração seguinte. Olha, a palavra orgulhoso ali, o pai está orgulhoso. Não fez sentido sozinho. Eu vou imaginar, olha, quem fica orgulhoso fica orgulhoso de alguma coisa. Não é verdade? O complemento da filha explica o motivo do pai estar orgulhoso. E esse dar filha no 1 ali, o dar filha no número 1 é o termo que vai completar. Então, prova, eu tenho uma relação de dependência de quê? De um termo regente, que é o termo que pede um complemento para si, e de um termo regido. Eu chamo de termo regido aquele termo que completa o sentido. Assim como aqui no substantivo, eu falei, ele teve acesso. Acesso é um substantivo. Mas quando esse substantivo entra na oração, ele não tem um sentido completo sozinho. Ele ainda vai precisar de um termo para completar, para agregar informação a ele. Porque quem tem acesso, tem acesso a alguma coisa. Então, quando eu coloco documento raro, a expressão documento raro explica o acesso que ele teve. Completa, então, o termo regente acesso. Por que ele é termo regente? Porque ele pede, ele precisa de um complemento. Ele precisa de uma expressão que justifique. Nós temos o termo regente. E aí você vai observar que na regência nominal, todos os termos regente e regido, eles são ligados por meio de quê? Está em vermelho ali, olha. Isso aqui, olha. Da. Ao. Ao. Da, ao, ao. O que é que é isso? Preposições. Então, na concordância nominal, sempre vai haver uma preposição que vai estar entre o termo regente e o termo regido. Regência verbal e nominal está aí. Tá? A regência verbal e nominal, ela entende, ela é entendida através da relação de dependência. Se é o verbo que está dependendo de um termo, a minha regência, a minha exigência está sendo a exigência verbal. Mas nessas orações não é o verbo que está exigindo nada. Mas é o quê? Essas três classes da asa, adjetivo, substantivo e adverbio. Regência verbal, ela aparece em prova também. Tá? Mas lembrando que, na regência verbal, eu tenho que me preocupar apenas com três classes de palavras. Nessas três classes de palavras, acontece a relação entre um termo regente e um termo regido. Quando a gente fala, começar a explicar algo sobre crase, eu vou entender que a crase, ela vem da ideia lá da regência verbal. E ela vem da regência verbal, mais especificamente sobre os verbos transitivos, indiretos, esses verbos transitivos indiretos, que pedem a preposição a. Qual que é o princípio, então, da crase? Qual que é o princípio, então, da crase? A crase, ela começa a nascer através da regência verbal. O que é a regência verbal? São verbos transitivos indiretos. Esses verbos transitivos indiretos, quando eles pedem uma preposição a. Ou seja, todo verbo que pede uma preposição a, pode estar dando origem ali ao nascimento de quem? Ao nascimento daquilo que nós chamamos de crase. E aí nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos entrar um pouquinho agora no conceito da crase. É bem rápido, é bem objetivo. Eu vou pedir ao bispo colocar a vinhetinha aí, cinco minutinhos, para a gente oxigenar da regência e entrar agora há pouco com a nossa crase. Beleza? A gente volta em instantes. Vamos pegar aí, o quê? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto